Um pé de que de perto, quero ver que fruta da casa e que flor ficou, saber terá sabor, vai ter, não vai o Brasil. Um pé de que vermelho, verde que te quero ver, qual é de pé na terra até caber na tela da TV. Um pé de que? Você é capaz de reconhecer uma árvore só de olhar pra ela? Você saberia reconhecer um jacarandá? Será que é aquela árvore ali baixinha, gordinha ou é aquela alta, magra? Será que é ela reta ou aquela toda tortuosa? Ou então é aquela de folhas grandes ou a outra de folha miudinha? Ou será que é aquela cheia de flores ou aquela outra toda pelada? Reconheceu? Não? Mas ele tá por aqui. Olha bem e vê se você acha um jacarandá por aqui. A árvore de hoje é o jacarandá. Pois é, pode ser que você não consiga reconhecer um pé de jacarandá vivo. Bom, sobraram muito poucos pra contar história. Provavelmente você nunca viu um. Mas sobraram muitos móveis, mesas, cadeiras, escrivaninhas, sacristias, teatros, igrejas, pra contar muitas histórias da nossa história. Todos em jacarandá. Isso você logo reconhece. Essa madeira em tom escuro, esses veios, fazendo desenhos lindos, esse tom sóbrio, chique. Qualquer um diz, ah, esse móvel é de jacarandá. Pra maioria das pessoas, jacarandá é isso, um tipo de madeira, não uma árvore. Jacarandá, jacarandá é uma madeira. É uma madeira e por sinal eu tenho móvel dessa mesma madeira. Jacarandá, jacarandá é uma madeira. Não, isso é a mesma coisa que achar que frango é aquela coisa branca, seca, sem graça, que vem do lado do brócolis quando você tá de dieta. Ou então olhar pra uma picanha e achar que ela é uma vaca. Jacarandá não é uma porta, uma cadeira, um pedaço de madeira. Jacarandá é uma árvore. E uma árvore que, enquanto não descobriram a sua beleza interior, se espalhava por Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e, principalmente, Bahia. Os pés de jacarandá viveram tranquilos por milhares e milhares de anos na mata. Não que os índios não conhecessem a sua madeira. Tanto conheciam que o nome que eles deram a ele foi Yakan Ratan, que quer dizer que tem miolo duro. Só que, a não ser pra uma ou outra canoa, os índios não precisavam derrubar árvores. Eles não usavam móveis. Quer dizer, o real valor do jacarandá só foi descoberto com a chegada dos portugueses. Desde a primeira vez que o português viu aquela madeira dura, aqueles veios bonitos, aquela cor, entendeu que aquilo valia ouro. Os dias do jacarandá estavam contados. Quando a gente vê uma árvore lá no meio do mato, nem ela nem a gente sabe qual vai ser o seu destino. Pode ser que ela morra de velhinha e fique por lá mesmo, servindo de alimento para outras próximas árvores. Pode ser que ela seja cortada e vire uma canoa, vire um barco. Pode ser que ela vire a casa de alguém. E pode ser que ela vire uma cadeira como essa, que assistiu a grandes espetáculos. O que a gente sabe é que a madeira e os móveis contam muitas histórias da história da vida da gente. O Arnaldo sabe ler essas histórias nos móveis. Ele vai contar com os movimentos um pouquinho da história do Brasil. Como é que começou? Primeiro era tudo reto. Primeiro era tudo reto, era um móvel rústico brasileiro, bastante simples. Depois entram os torneados, sejam discos, bolas ou baixos. E aqui, nessa curva e nessa contracurva acentuada, nós vemos o barroco. O barroco é isso aqui, com todos esses entalhes, com essa garra e bola. E mais tarde, com uma forma bastante delicada, o rococó. Depois disso, nós temos também o neoclassismo, que volta às linhas retas. Porque a vida dá voltas. Porque a vida dá muita volta. E linhas retas e bastante mais apurado do que o móvel filipino em si. E depois entra todo o século 19. Ele volta a se movimentar de novo, fazer curvas. E depois chega nos anos 50, reto de novo. Reto de novo. Reação e reação. Para você ter uma ideia de como o jacarandá é importante para o móvel brasileiro, nós estamos num depósito, não escolhemos. E todas essas cadeiras que estão à minha volta foram feitas com jacarandá. Em épocas completamente diferentes. Essa aqui é mais legal, você vai adorar. Olha que legal. Essa é literalmente uma cadeira com braços. Uma cadeira de braços. Tem até cotovelo. Olha aqui o cotovelo dela. As mãos. De que época é essa cadeira? Essa daqui é do princípio de 19, Regina. É uma cadeira regência inglesa no Brasil. 1830, no máximo. Mas essa ideia da mão foi brasileira? A ideia da mão foi brasileira. É bem brasileira. É bem ingênua. Isso é coisa de alguém que falou, faz o braço. Ele fez, literalmente, o braço. Era uma cadeira com braços, o cara realmente. E essa? Essa daí já é do final do século 19. Também de jacarandá. O estilo se chama-se ecletismo brasileiro. Porque é o reviver de vários estilos ao mesmo tempo. Também foi um estilo muito bem adotado. Essa daqui é belíssima. E aqui você vê toda a delicadeza do rococó. Essa é uma cadeira muito importante também. De que é a festa? 1750 até 1780. Por que tanta cadeira dessa época tinha esse pé assim de bicho? Pé de bicho. Era muito usado. É águia. Tem pé de águia. É uma garra segurando uma bola. Inclusive com as pelugens aqui da própria águia. E subindo aqui as folhas de acanto. Eu tinha muito medo disso quando era pequeno. Eu tenho até hoje, às vezes. Enquanto na França os franceses usavam bronze, em Portugal e no Brasil foi justamente o entalhe que foi um dos trabalhos mais ricos de manuais que nós já tivemos notícia. Olha que beleza o entalhe dessa cadeira. Isso é uma jóia, né? Agora repara a cadeira que tá atrás dessa. Olha o que que tá escrito ali no encosto da cadeira. Senado. Aquela cadeira pertenceu ao Senado, aqui no Rio de Janeiro. E a de trás, a Câmara da cidade de Valença. Repara como elas têm um encosto alto, as costas altas. Quem senta na cadeira maior, mais alta, é quem manda mais. Não é à toa que o rei é o dono do trono, né? Então a cadeira também significa a quantidade de poder que a pessoa tem, quanto mais alta, né? E são as costas largas de cada um. É verdade. Linda essa escrivaninha, hein? Tem jacarandá, jacarandá roxo, sente o cheirinho dele. Ah, é roxo esse? Esse eu queria sentir. Realmente, que perfume. Que cheirinho bom. Como é que chama em inglês? Rosewood. Rosewood, tem cheiro de rosas. Cheiro das rosas, a madeira das rosas. O jacarandá não foi só para Portugal, ele se espalhou pela Europa toda, quer dizer, na França, na Inglaterra... O jacarandá se espalhou na França, quando se chamava de palissandre, na Inglaterra, rosewood. Portugal, pau santo. E vinha também das Índias, algumas partes da África também. E por que ele era tão valioso? Ele é atroz? Muito bonito. E aqui no Brasil, o móvel histórico brasileiro, ele é primordialmente feito de jacarandá. O móvel bom brasileiro, além do vinhático e do cedro em menor escala, ele é feito de jacarandá. Por causa dessa beleza rara, o jacarandá ficou muito valioso e famoso. No mundo inteiro, quem vê isso aqui diz jacarandá. Agora eu quero ver quem conhece a folha do jacarandá. Quero ver quem sabe me mostrar um jacarandá vivo, reconhecer. A madeira do jacarandá é tão duradoura e tão valiosa, que mesmo um pedaço antigo de um móvel ainda pode virar um instrumento musical. Tá vendo esses pedaços todos que você olha assim e não dá nada? Todos eles ainda vão dar muito som. Tá ouvindo? Vai, Osvaldo! Ei, Osvaldo! Deixa eu falar com você uma coisa. Deixa eu ligar aí. Gente, esse aqui é o Osvaldo. É ele que transforma essa madeira toda em violões, cavaquinhos e bandolins. Não é isso, Osvaldo? Correto. Bom, mas que barulheira, hein? Muito barulho. Você não trabalha com aquele troço, não? Um negócio de tapar o ouvido? Não, não há necessidade, senão incomoda um pouco. Já acostumou, né? Já acostumei, hein? Vem cá, o jacarandá é a madeira realmente mais nobre pra fazer instrumentos? É número um. Sem ela e até extinção já, né? Tá, não. Tá difícil, né? Tá, mas ainda tem uns pedacinhos aí. Na Bahia a gente consegue alguma coisa. Vem cá, essa madeira que passou aí era jacarandá? Jacarandá. Deixa eu ver como é que ela entrou e como é que ela saiu. Aí ela entra assim, toda áspera, tosca e sai assim, já lisinha. Já lisinha. Como é que chama isso aí? Isso é o desengrosso, né? Desengrosso, lindo o nome dessa máquina, né? Vai desengrossar o outro lado também? O outro lado também. Então vai lá. Desliga. Nossa, olha só a diferença. Já tá com uma cara de violão. Só falta passar o verniz? Só falta cortar no molde. Preparar pro cavaquinho ou bandolim. Sei. Ou violão. Levar na forma pra envergá-la. Qual instrumento você gosta mais de fazer? Cavaquinho, violão, bandolim? O momento atual cavaquinho, que é o mais vendido. Para todo o grupo de pagode. Tem um cheirinho bom, né? Jacarandá é um bom cheiro, né? É perfumado, né? Esse aqui é um miolo de uma tora pequena de jacarandá. Nossa, um miolão ou o cerco? Isso, o cerco. Ele é guardado dentro d'água. Conservado dentro d'água. Depois de cortado, bordo dentro d'água. Depois, quando for usar, tirar, deixar um mês mais ou menos secando aquela água e pode passar na máquina. Fala sério, você viu essas madeiras aqui? Você ia achar que tiraram ali daquele tapume da obra? Você ia achar que eram madeiras nobres, como cedro, embuia? Essa é o quê? Jacarandá. A casca de Jacarandá. Nunca pensei. Tô achando isso aí era lixo. Ó, cuidado. Se liga aí agora que a chapa tá quente, hein? Muito quente. Aqui, se o Jacarandá tiver com pouca resina, costuma quebrar um pouco. Tendo resina, ele vai até o fim. Faz a cintura tanto do violão como do cavaquinho. Isso aqui é a cintura? Isso. Por isso que fala quando uma mulher é boazuda, né? Corpo de violão. Isso. Aqui tem a cintura e aqui é o quadril. Mas como é que isso aqui vai entrar aqui? Saindo daqui, vem pro molde aqui. Depois faz a lateral aqui. Ah, vira ainda pra um lado e pro outro. Rodando aqui assim. Aí se transforma, fica assim. Então essa chapa quente é só pra fazer a cinturinha? A cintura, ela completa. Entendi. Cada parte do violão precisa de uma madeira diferente. Aqui atrás, o Jacarandá, que é bem duro. Aqui na frente, o Pinho, que é mais maleável pra poder sair o som. E aqui, a escala é de ébano, que é uma madeira mais rígida ainda, né? Porque o braço do violão, né? Principalmente que o pessoal gosta de quebrar muito o violão na cabeça dos outros. E esse braço tem que ser bem firme. O ébano é tão duro quanto o pau-ferro, que é nacional. O pau-ferro é o similar nacional pro ébano. É uma madeira bem rígida que é usada na escala. Aqui essa é de ébano, essa é de pau-ferro. Ambos são de Pinho. E aqui atrás, Jacarandá. E esse daqui é de faia, que é uma madeira alemã. Mas essa escala é de quê? Pau-ferro, podendo ser em ébano. Estou viajando, estou olhando um jacarandá por dentro. Como é que são as celulazinhas, os tecidos. É tão regularzinho, né? Tudo assim igualzinho, padronizado. É por isso que reverbera bem o som? É. É, Cláudia. Essa aqui é a Cláudia Barros. Lembra? Ela fez com a gente o programa do Pau Brasil. Ela agradou tanto que, a pedidos, muitas cartas, ela voltou. A Cláudia é bióloga e estuda a anatomia dos vegetais. Quer dizer, como os vegetais, como as árvores são por dentro. Então, vamos aproveitar que a gente está falando do jacarandá e da madeira para conversar um pouquinho sobre como as árvores são por dentro. Como é que a madeira é formada, Cláudia? A madeira é formada por umas células que produzem chilema, que é a madeira mesmo, para dentro, e o floema, ou a casca, para o lado de fora. Então, são células com características embrionárias na periferia do tronco. Isso é o que forma a madeira, que para a gente, botânico, é o crescimento secundário do vegetal. Mais ou menos aqui, entre a casca e a madeira, você tem essas células, que são as células do câmbio. Por aqui, mais ou menos. Então, elas produzem células para cá, que vão fazer a madeira, e células para o exterior, que vão constituir essa casca. Por serem tão padronizadas as células, por serem tudo organizadinho assim, faz com que a madeira seja melhor para ser usada no instrumento, porque reverbera melhor o som? É. Se as células são muito parecidas, essas ondas sonoras vão se propagar de forma homogênea. Se você tiver estruturas muito diferentes na madeira, o que vai acontecer? Cada onda de som vai chegar numa hora diferente. Aí o som vai ser tão puro quanto, por exemplo, produzido por um jacarandá, um violão que tem um tampo de jacarandá. Ah, por isso o jacarandá é tão usado para a feitura de instrumentos. Esse jacarandá que a gente conhece, que faz os móveis e que ficou famosão, é o jacarandá da Bahia. É. É da albergia nigra. É esse aqui, olha, mais escuro. Da albergia nigra. Da albergia nigra. Nigra porque é quase preto. Para se ter um bom aproveitamento da madeira, ela tem que ser o mais vertical possível. Tem que ser assim, retinha. E o jacarandá nativo é assim. No meio da mata fechada, eles têm que se esticar, se espichar todos, para ver o sol, em busca da luz. Por isso que eles são tão altos, tão retos. E é por isso também que a madeira é tão dura, para poder sustentar essa torre. Decepcionado. É. Ele não tem nada de mais. Durante milhares de anos, ele foi só isso, uma árvore comum. Como índio, não usava móvel colonial nem tocava violão. Não podia imaginar que essa árvore era tão valiosa. Aliás, foi isso que salvou o jacarandá por muitos e muitos anos. Mas bastou ele revelar a sua beleza interior para, coitado, ser detonado. É. 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 Tchau, tchau.